Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Amém. 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 A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amados irmãos e amadas irmãs, A nossa reflexão hoje está baseada neste tema, ser feliz. Você é feliz? É uma pergunta que todos nós temos em nosso interior. Já conquistei o ápice da minha felicidade? Sou agora, no atual momento, um homem feliz? Uma mulher feliz? Um jovem feliz? Um ancião feliz? Feliz pela fase presente de sua vida? Feliz pelo momento presente de sua vida? Esta é uma pergunta que nós queremos fazer a todos nesta oportunidade. E eu gostaria de saber a resposta. E a resposta está no final desta reflexão. Se você se enquadra com pelo menos quatro itens que eu vou citar aqui no final da reflexão, você se enquadra em um homem feliz. Você está dentro deste veio da felicidade plena em Cristo Jesus. Conta-se uma história inspirada na jornada de um homem de fé, de esperança e coragem, chamado Horatio Spaforque. Ele nasceu em Nova Iorque em 20 de outubro de 1900, em 20 de outubro de 1828. Ele era um advogado próspero, muitos negócios. Ele era um homem rico e devotado, cristão, amoroso, homem de família, homem do lar. Mas acontece que, em 1871, este grande homem, Horatio Spaforque, investiu muito nos negócios imobiliários no lago Michigan. E ele perdeu quase tudo no grande incêndio de Chicago. E em 8 de outubro de 1871, nesse tempo, Horatio e sua esposa perderam seu filho de quatro anos de idade. Além de ter perdido quase toda a sua riqueza, perdeu também seu filhinho de quatro anos de idade. E em mil novecentos e oitenta... Em mil oitocentos e setenta e três, portanto, dois anos mais tarde, desejando um descanso para sua esposa e o resto da família, o senhor Horatio planejou uma viagem para a Inglaterra. Ele viajou e Ana e suas quatro filhas na frente, no navio. Elas foram à frente. Ele, porém, planejava seguir alguns dias mais tarde para estar com elas. Em 22 de novembro de 1873, o navio em que estava sua esposa Ana e suas filhas, navegando fora da costa, foi atingido por um outro navio inglês e afundou em doze minutos. Após horas flutuando no mar, sua esposa Ana foi resgatada e, chegando a Gales, enviou uma mensagem para o seu esposo Horatio. Salva e sozinha. 226 vidas se perderam, incluindo as quatro filhas do senhor Horatio e Ana. Recebeu terrível notícia e partiu imediatamente para juntar-se à sua esposa após receber esta informação. E ali estava, então, amados, Anny, uma de suas filhas, com onze anos, Merri, nove anos, Bessie, com sete anos, Taneta, com dois anos. Todas afogadas por conta daquele navio que naufragou. Ele pediu ao capitão do navio do qual ele estava navegando para lhe avisar quando eles estivessem se aproximando do local onde o navio havia afundado. avisado que o local estava próximo pelo capitão, ele desceu para a gabine e perto da cena trágica onde suas filhas morreram, ele escreveu estas palavras sou feliz com Jesus sou feliz. Com a ajuda de Deus, Orátio e Ana, sua esposa, juntaram as suas vidas quebrantadas. Eles foram os pioneiros, esparfortes, afundaram o centro da criança que cuida de mais de trinta mil crianças a cada ano. Mudaram, então, o ramo. Depois de perderem nesta enchente suas quatro filhas, antes disso perderem boa parte de sua economia, mas quando ele desceu para ver onde havia acontecido aquele naufrágio em que ele perdeu suas quatro filhas, ele foi um pouco mais distante e a sós e escreveu esta composição tão linda que nós cantamos já por centenas de anos. A igreja tem cantado por centenas de anos e o hino diz assim se paz a mais doce me deres gozar se dor a mais forte sofrer ó seja o que for tu me fazes saber que feliz com jesus sempre sou sou feliz sou feliz sou feliz com jesus meu senhor e orátio continuou com sua caneta e papel e deus lhe inspirando esta majestosa linda e ungida canção embora me assalte o cruel satanás e ataque com vis tentações ó certo eu estou apesar de aflições que feliz eu serei com jesus meu triste pecado por meu salvador foi pago de um modo cabal valeu meu senhor ó mercê sem igual sou feliz graças dou a jesus a vinda eu anseio do meu salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do senhor sou feliz sou feliz com jesus meu senhor sim amado esta foi então a canção que orátio escreveu após perderem suas quatro filhas naquele naufrágio quase perder sua esposa e também perder boa parte de suas economias conquistadas há longos anos esta é uma reflexão muito especial a todos nós neste dia dia de reflexão dia em que você tem minha irmã meu irmão para refletir sobre as perdas e ganhos perdas e ganhos qual é a sua reação diante das perdas e ganhos salmista diz bem-aventurado aquele que teme ao senhor e anda nos seus caminhos pois comerás do trabalho de tuas mãos feliz serás e te irá bem bem-aventurado aquele que teme ao senhor orate espar forte temia o senhor por isso mesmo diante daquele naufrágio em que ele perdeu suas quatro filhas quase perdeu sua esposa ele ainda reatou o ânimo para compor um dos mais cérebrezinos que já cantamos em louvor ao nosso Deus sou feliz sou feliz com Jesus meu senhor a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que o que temos em nossos bolsos sim a nossa felicidade depende muito mais do conteúdo que temos em nossas mentes e coração do que o que temos em nossos bolsos sim a felicidade depende das qualidades do indivíduo e não do estado material do meio em que se encontra talvez a pessoa viva em um ambiente que lhe proporcione condições de ser feliz mas o estado mental material emocional leva a estar sempre cavando mais buscando mais e os anos vão passando e você nunca desfruta do hoje do momento presente da felicidade real vamos lembrar que o profeta disse felicidade não consiste do quanto dos bens deste mundo você possui mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você então não é o quanto dos bens deste mundo pois orátil ele perdeu do ele perdeu quase todos os bens que ele tinha deste mundo e perdeu financeiramente quase todos os bens e perdeu suas quatro queridas filhas pequenas naquele naufrágio no entanto ele tinha dentro de si uma felicidade que não dependia destas coisas materiais ou físicas porque diante de tudo isso ele ainda criou força para compor este hino sou feliz e depois disso como diz a história ele montou um centro de crianças 30 mil crianças ele com sua esposa passaram a cuidar deste centro de recuperação de crianças o profeta diz que na estrada de Jericó só há espaço para duas pessoas você e Jesus e cada homem que já fez algo para Deus caminhou por esta estrada você e Jesus na estrada de Jericó não há espaço para três para quatro mas há espaço somente para duas pessoas por quanto é uma estrada muito estreita e cada homem ou mulher que já andou por essa estrada fez algo para o Senhor Jesus ser feliz o homem rouba para ser feliz o homem mata para ser feliz o homem adultera para ser feliz o homem prostitui para ser feliz o homem comete impiedades com outros homens para ser feliz é uma briga exacerbada está sempre o homem lutando para ser feliz e para ser feliz ele até mata outro foi perguntado a um penitenciário por que você matou tal pessoa ele diz porque eu queria ser feliz e ela não estava me deixando ser feliz e se você perguntar a muitas pessoas que estão bebendo fumando no interior de seus corações eles projetam esta resposta fumo porque quero ser feliz sem fumar eu não consigo ter um êxtase a pessoa que usa drogas na maioria das vezes usa para entrar em estado de felicidade e assim nós vemos o homem caminhando por uma via da qual ele não conhece o fim mas aquele que está em Cristo Jesus nova criatura é e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Paulo diz em Atos capítulo 20 e verso 35 tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mais feliz coisa é dar do que receber mais feliz coisa é dar do que receber Paulo diz isto mas quem falou isso primeiro foi o Senhor Jesus mais bem aventurado coisa é dar do que receber então quando nós nos dispomos mais a dar aí está início da felicidade e nós dissemos que no final iríamos fazer pelo menos quatro perguntas para detectar se eu sou feliz se você é feliz ou não e a primeira pergunta é esta você gosta você ama dar a segunda pergunta é esta você ama você gosta você aprecia fazer o bem sem olhar a quem você ama aprecia falar palavras boas para quem está ao seu redor quarta você ama aprecia tem o hábito de ser grato ser agradecido se você preencheu esses requisitos você é um homem e uma mulher feliz a palavra de Deus diz devo eu ser levado ao céu em um mar florido de facilidades enquanto outros lutam para ganhar o prêmio e navegam por mares ensanguentados não se quero reinar tenho que lutar esforça minha coragem senhor sim senhor não preste atenção nas duras provas que virão simplesmente permaneça na arca da felicidade e diga Deus eu estou seguro para sempre tenho ancorado a minha alma no porto de descanso para não navegar mais nos mares revoltosos a tempestade pode varrer de maneira selvagem profundas tormentas mas em Jesus eu estou salvo e salvo para sempre sim amado a maior e mais real felicidade que um homem pode obter é conhecer a Jesus muitas pessoas dizem desde quando eu te conheci eu me tornei um homem feliz uma mulher feliz mas isto é apenas uma minúcia uma vírgula da plena felicidade porque com este homem do qual você diz que desde que conheceu passou ser feliz ou com esta mulher que você diz que conheceu e a partir deste momento passou ser feliz um dia vocês terão de sabores desavenças e problemas mas se você conhece Jesus ele é a plena felicidade então eu te convido a andar com Jesus a conhecer Jesus e a permanecer com Jesus ele é o centro de toda felicidade do homem e da mulher que Deus te abençoe que ele possa te fazer feliz em mais esse dia em mais esta semana em mais este ano mesmo diante de mares revoltos mesmo diante de barcos afundando que você possa levantar sua cabeça e cantar sou feliz com Jesus sou feliz um abraço e até a nossa próxima programação aqui por este canal amém de 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Na luz do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor